Eu estava aqui fazendo um estudo e eu resolvi parar porque surgiram algumas dúvidas. Aí eu resolvi, não, vou parar, vou fazer um estudo, clarear essas dúvidas, fazer um resuminho para deixar isso bem claro, porque de vez em quando esses conceitos me confundiam. E agora que eu já fiz esse resumo, eu falei assim, ah, eu vou compartilhar, porque pode ser que isso também seja alguma dúvida de vocês, quando vocês estão estudando. Do que eu estou falando? São esses conceitos aqui, ó, tá? Ah, um detalhe, isso aqui, o que eu vou compartilhar, é o resumo que eu fiz para o meu estudo. Então, não está estruturado, não está em forma de apresentação, não foi preparado para gravar o vídeo, mas vai ser dessa forma mesmo, tá? Assim como eu, assim, consegui tirar minhas dúvidas, esclarecer, espero que para vocês também, tá? Então, vai ser bem simples mesmo, né? Então, do que eu estou falando? Essa confusão que às vezes a gente faz em relação ao corpo etérico, à aura, ao ectoplasma, ao fluido universal e ao fluido vital. Por quê? Algumas vezes acontece, não sei se acontece com vocês também, mas assim, ó, de a gente confundir se o corpo etérico é a mesma coisa que a aura. Ou então, às vezes também, nós confundimos o corpo etérico, corpo vital, com fluido vital. Então, o ectoplasma, por exemplo, quem que já não confundiu o ectoplasma com o fluido vital? Então, assim, o que eu resolvi fazer aqui é fazer um esclarecimento, esclarecer as principais características de cada um desses conceitos, esclarecer a função de cada um deles, para ficar bem claro e fazer essa diferenciação de uma forma bem simples, resumida, principalmente. Porque é lógico que está cheio de informação por aí, tem livros de cada um deles, tem um monte de informação, né? Na internet. Então, a ideia aqui é juntar esses cinco conceitos aqui e a gente diferenciar cada um deles, né? O principal, a principal fonte de informação é desse livro aqui, tá? Que é o livro Medicina da Alma, do Robson Pinheiro e psicografado pelo Robson do irmão Joseph, Joseph Gleber. É, nesse livro aqui, nós vamos ter, logicamente, tudo muito mais detalhado, com informações, assim, riquíssimas. Nem tudo do que está aqui vai ser abrangido aqui, porque nós vamos fazer um resumo, como eu falei, apenas para a gente fazer essa diferenciação. Então, o primeiro que nós vamos colocar aqui, que eu vou mostrar, é, olha só como é que eu fiz o resumo. Eu peguei as principais características do corpo etérico, as principais características do ketoplasma e dos fluidos. E é isso, basicamente, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, eu vou passando aqui e vou comentando, falando um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, o primeiro que a gente vai estar falando é do corpo etérico. Então, olha só, uma das coisas que nos confundem também é porque existem várias denominações, conforme a filosofia, você vai encontrar denominações diferentes. Então, eu posso dizer assim, ó, que o corpo etérico, ele também é chamado de duplo. Muitas vezes vocês vão ver essa denominação, duplo, ah, o duplo, o duplo etérico, e também chamado de corpo vital. O corpo vital. E nós vamos ver por que também tem esse nome de corpo vital, né? Então, esse corpo vital nada mais é do que um invólucro, né? E esse invólucro é um corpo, ele é composto, é um dos sete corpos que compõem a nossa estrutura. Então, além, nós temos o corpo físico, só pra relembrar, nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito, nós temos o corpo mental inferior, superior, certo? E nós temos o corpo etérico. Então, ele é um corpo, né? Um invólucro. E ele é formado por um conjunto de energias mais materializadas. materializadas, esse conjunto de energia, muitas vezes, ele é confundido com o fluido vital. É isso que eu falei que fazem, a gente faz, às vezes, alguma confusão, né? Então, o corpo etérico, muitas vezes, é confundido com o fluido vital, tá? Mas, contudo, entretanto, opa, desculpa, contudo, entretanto, né? Na verdade, o fluido vital, ele é um dos componentes do corpo etérico. Um dos, não integralmente, tá? Então, nós podemos dizer que o corpo etérico, ele é também composto pelo fluido vital. E quais são as características, então, desse corpo etérico, ou desse corpo vital, né? Ele, deixa eu pegar aqui, ó. Um dos, dois, duas características bem próprias do corpo etérico. Primeiro, é a residência oficial dos chakras. Então, os chakras, eles estão nesse corpo etérico. Entretanto, esse corpo, ele não sobrevive após o desencarne. Após a nossa morte, esse corpo etérico volta, se dissolve e volta pra natureza. Esse corpo etérico, ele é responsável também por fazer a ligação entre o perispírito e o corpo físico. Então, eu tenho corpo físico, eu tenho corpo etérico, eu tenho corpo físico, eu tenho o perispírito aqui e eu tenho corpo etérico aqui no meio, fazendo a ligação entre esses dois corpos. E aqui no corpo etérico é onde estão os chakras. E eles, então, são responsáveis, pra fazer o corpo etérico, é responsável por trazer vitalidade pro corpo físico. É fácil de entender isso, por quê? Se no corpo etérico eu tenho esses vórtices de energia, deixa eu pegar aqui, olha só, aqui, ó. Se no corpo, aqui tá o corpo físico, vamos supor que aqui em volta eu tenho o corpo etérico, e nesse corpo etérico eu tenho os chakras, ou chakras também, que são esses vórtices de energia. Nesses chakras, eles são responsáveis por captar esse fluido, essa energia, passar pelos vórtices, transformar e dar vitalidade ao corpo físico, não é? Então, esse corpo etérico, nós dissemos que ele é responsável por trazer vitalidade para o corpo físico. Nesse livro, Medicina da Alma, tem um capítulo que fala apenas sobre esse corpo etérico, e da importância que ele tem, da sensibilidade dele, que ele funciona como se fosse uma malha, uma malha magnética sobre o nosso corpo, impedindo de nós recebermos do astral as energias deletérias, as larvas, as contaminações fluídicas. E conforme o nosso comportamento, aqui, como encarnado, nós vamos, como esse corpo é de extrema sensibilidade, nós podemos danificá-lo. Então, questões de má alimentação, de fumo, de drogas, inclusive de remédios em excesso, bebidas, alcoólicos, tudo isso que, do nosso comportamento, vai sensibilizar esse duplo etérico, e nós podemos rompê-lo conforme o nosso comportamento. Eu acho que essas são as principais características do corpo etérico. Isso. Vamos para o próximo, já falando, porque tem uma ligação que nós falamos que ele é composto também pelo fluido vital, nós vamos falar, então, do fluido vital. Vamos aqui buscar aqui. O que nós temos para dizer em relação a esse fluido vital, né? Nós podemos chamar, então, o fluido vital também de fluido magnético, ou também chamado, muitas vezes, de princípio vital. Podemos, às vezes, confundir princípio vital com o princípio cósmico universal, mas, então, vamos reprisar, reforçar. Fluido vital pode ser chamado de fluido magnético, ou também princípio vital. E aí, olha só o que eu coloquei de características aqui dele, né? Primeiro, que é ele que vivifica a matéria, ele que dá vida na matéria, tá? É ele, é esse fluido vital que animaliza, vamos dizer assim, os seres orgânicos, né? Ele dá essa vida. Interessante que ele é igual para todos os seres orgânicos. Então, esse princípio vital, ele permeia, ele vivifica, ele dá vida a todos os seres orgânicos. Entretanto, ele é modificado conforme a, segundo as espécies, vamos dizer assim, né? E da onde vem esse fluido vital? De onde provém esse fluido vital? Eu vou pegar de novo este aqui, esse desenho bem simples aqui, tá? Para dizer aqui, ó, esse aqui é o fluido vital, tá? Ele deriva da onde? Aqui, ó, ele deriva do fluido cósmico universal. Então, aqui nós temos o fluido cósmico universal, que nós já vamos ver logo em seguida, tá? Então, esse fluido cósmico universal, ele é captado, capturado pelos nossos chakras, que estão aonde? No corpo etérico. Esses chakras fazem, né, o seu trabalho, essa transformação desse fluido, transformando em quê? Em fluido vital. E é esse fluido vital que vai nos dar energia, né? Ah, e por falar em energia, é muito interessante saber assim, ó, que nós já nascemos, vamos colocar aqui, que eu coloquei aqui, ó, nós já nascemos com uma carga energética, uma carga de fluido, certo? E nós podemos perceber que algumas pessoas são mais ativas ou menos ativas, a depender da carga de fluido vital que elas possuem. Já nascemos com a nossa carga, é como se fosse um tanque de gasolina. Já nascemos com o tanque cheio. Alguns tá cheio, um tá na metade, outros tão menos. Então, é essa carga de fluido que nós vamos usando durante a nossa vida. E por isso que nós temos mais ou menos energia. E a outra coisa interessante também, de uma característica, é que esse fluido aqui, ele pode ser doado, ele pode ser transferido para as outras pessoas. O médium pode fazer essa transferência, tá? Então, esse fluido magnético, né, que é essa transferência fluídica, o indivíduo que é capaz de magnetizar, de transferir para outra pessoa, nós o chamamos de fluido terapeuta, tá? Ah, e é o que nós também conhecemos da fluido terapia. O que é a fluido terapia? Então, é a transferência desse fluido vital, do médium magnetizador para o receptor. Ele dá de si esse fluido para quem precisa receber, né? E aí, é interessante também saber que, né, como o fluido é do magnetizador, quanto mais evoluído for o magnetizador, mais puro vai ser o fluido vital. Então, quanto mais elevado for o médium magnetizador, ele vai transferir um fluido mais puro, mais salutar. Vamos para agora, saindo do fluido vital, nós vamos para o fluido universal, que foi esse desenhinho que eu fiz aqui, né? Que é o fluido cósmico universal. E aí, aqui, ó. Quais são as características desse fluido universal? Vamos colocar aqui. Ele é chamado do quê? Do que nós podemos chamar esse fluido? Além de fluido cósmico universal, eu anotei ali, né? Ele pode ser chamado de princípio universal, ele pode ser chamado de éter, pode ser chamado só de fluido cósmico, pode ser chamado só de fluido universal. São algumas das denominações que se dá para esse fluido, né? éter, já falei, né? Éter. Então, o que é esse fluido? Eu posso dizer assim, olha, que ele é a matéria, vou usar essa palavra, que eu não encontro outra aqui para falar no momento, mas assim, é a matéria que gera o mundo e os seres. É como se fosse ele que permite a adesão das partículas, ele que permite essa adesão das partículas para poder gerar os mundos e os seres, né? Então, assim, ele permite, é ele que faz as combinações das matérias para gerar aquilo que nós vemos aqui no nosso planeta, certo? Então, esse fluido cósmico universal, ele tem essa responsabilidade de fazer, responsabilidade, ele tem essa característica, ele tem essa possibilidade, essa competência, vamos dizer assim, de combinar essas partículas, de determinadas partículas, para fazer a geração da matéria, né? É como se ele fosse, eu posso dizer como que é, né? Ele é a origem de toda a matéria do universo. Então, toda a matéria que os nossos olhos podem ver é oriunda, é gerada por meio desse fluido cósmico universal. Então, eu posso dizer aqui, cadê o meu desenhinho aqui? Eu falei, perdi, olha só. Eu posso dizer aqui que o fluido cósmico universal faz a combinação das partículas, faz a adesão, né, dessas partículas, e nós temos o fluido para compor a matéria, e aí nós temos o fluido vital que vem e vivifica essa matéria. Seria mais ou menos isso um resumo bem superficial, mas para a gente fazer a distinção de um fluido cósmico universal, de um fluido vital, certo? E a responsabilidade de cada um aqui, né? Bom, depois disso, vamos para o ectoplasma. Eu cheguei, inclusive, aqui, só deixa eu encontrar aqui o ectoplasma, aqui. Aqui nós temos o ectoplasma, eu já vou passar, mas eu só queria fazer aqui, ó, que eu fiz o desenho aqui, tentando colocar, compondo tudo isso, as cinco coisas que nós estamos falando aqui, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, esse é o ectoplasma, eu fiz o desenho aqui, né? Por quê? O ectoplasma, ele é uma substância exalada pelo médium. O ectoplasma é uma substância que apenas os encarnados possuem. E nós vamos ver do que o ectoplasma é composto, tá? Porque também a gente confunde muito o ectoplasma com o fluido vital, com o princípio vital, né? Então, nós vamos ver aqui do que é formado o ectoplasma. Então, olha só, o ectoplasma, ele é exalado do corpo do médium, tá? E ele é uma emanação, ah, tá aqui, ó, isso. Ele é, então, uma emanação, né, do fluido do médium, mas é composto por uma combinação de fluidos. Ele não é uma única coisa. Ele também possui fluido vital nessa combinação, tá? Ah, agora que eu me lembrei de uma coisa muito importante. Sabe quando eu tava falando do corpo etérico? Eu esqueci de falar que o corpo etérico, ele não sobrevive após a morte. Eu acho que eu não falei isso, agora eu não esqueci. Mas é importante voltar lá no corpo etérico, tá? Que ele se dissolve. Eu não sei se eu falei, agora me perdi, mas eu não vou voltar e vou continuar aqui. Mas por que que eu quero falar isso? Porque o corpo etérico, quando eu desencarno, ele se dissolve, volta pra natureza, certo? E eu não consigo ver esse corpo etérico. Apesar de ele ser simvólucro e feito de energias mais materializadas, eu não consigo enxergar o corpo etérico. Já o ectoplasma, ele é possível de ser visível. Nós conseguimos enxergar o ectoplasma. Quando nós estamos numa sala escura, inclusive na internet, vocês vão ver muitas fotos de médiums exalando, né? Esse ectoplasma, né? Ele é visível, certo? E ele só é emanado por encarnados. E ele não é uma única coisa. Ele é um composto de fluidos, que nós vamos ver aqui mais do que que ele é feito, né? e utilizado também para cirurgias espirituais, para curas. Nas reuniões mediúnicas, esse ectoplasma, que é exalado dos médios, dos trabalhadores, ele é muito utilizado pela espiritualidade, sabe? É uma rica substância, carregada de energia vital. Mas não é apenas fluido vital que compõe o ectoplasma. Por isso, não dá pra dizer que é a mesma coisa, não, tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui exatamente do que que é feito o ectoplasma, né? Então, assim, ó. Ele é composto por três classes, basicamente, de fluidos, tá? Não é uma só. Então, o primeiro deles é o fluido do próprio médium, tá? Então, ele é um fluido do próprio médium, esse fluido magnetizador do médium, né? Do médium e dos companheiros que assistem o médium. Então, no momento da reunião, o ectoplasma vai ser formado do próprio médium e dos companheiros que estão assistindo o médium naquele momento. Uma classe de fluido que compõe o ectoplasma. Segundo, do fluido vital. O próprio fluido vital do médium faz parte do ectoplasma. Então, é uma parte do fluido vital do médium, né? Fluidos da natureza. Aqui. Fluidos da natureza. Também compõem o ectoplasma, né? E, por fim, os fluidos dos espíritos que estão ali e fora dali, que estão na psicosfera em que o médium atua. Então, eu fiz um resumo mais ou menos assim, ó. Das forças superiores e sutis da nossa esfera. Então, o ectoplasma, ele é uma combinação de fluidos, desses fluidos, do médium, dos companheiros que estão assistindo, das entidades sutis que estão ali conosco, da psicosfera, da natureza. É esse conjunto de fluidos que formam o ectoplasma e que é doado, retirado, no momento da reunião mediúnica. Bom, vamos agora, já vimos aqui, ah, para a aura. Vamos agora para o último, que é a aura. Já estamos com 22 minutos aqui, eu não queria que fosse tão grande. Onde é que eu anotei sobre a aura? Aqui, ó. Aí, eu coloquei aqui o desenho, a aura é esse amarelinho aqui, tá? Esse é a aura. Por quê? O que eu coloquei da aura? A aura, em primeiro lugar, nós podemos chamar aura, como também pode ser denominada alovital, né? Também. Mas é muito comum, muito comum a gente usar a aura, mas é muito confundido com o corpo etérico, sabe? Por quê? Mas o que é a aura? Da onde que provém a aura? E aí, nesse livro aqui, se vocês forem pegar o capítulo que fala com a aura, é riquíssimo de informações que tem, porque através da aura você consegue detectar doenças, depressão, você pode detectar doenças físicas, várias e várias doenças podem ser detectadas através do estudo da aura. E ela também é visível, né? Através das tecnologias que nós temos aqui hoje, nós conseguimos fotografar essa aura e através do estudo da aura você consegue verificar essas doenças, né? Mas o que que a aura é? Em termos bem gerais, né? A aura é nada mais, nada menos, na verdade, que a irradiação do perispírito, do duplo etérico e do próprio corpo físico. Então, assim, esse conjunto de corpos, vamos dizer assim, do perispírito, do duplo etérico, do duplo e do corpo físico, eles emanam uma irradiação, né? E esse conjunto dessas irradiações é a aura. Então, é como se eu fosse pegar uma uma vela, acendesse essa vela e colocasse ela atrás de uma parede, certo? e eu fosse ver, né? Ou colocasse um objeto na frente dessa vela. E essa luz, essa chama, ela irradia aquela luminosidade em volta. Isso é a aura, é a irradiação desses três corpos. Então, o meu perispírito tem uma vibração, uma irradiação. O meu corpo etérico tem uma luminosidade, né? O meu próprio corpo físico tem a emanação dos meus fluidos vitais. Tudo isso, esse conjunto de radiações é o que se chama da aura. Ela, os objetos possuem aura também. E é através dessa aura que, no estudo dela, ela vai ter cor, ela vai ter buracos. Conforme o que tiver na minha volta, essa aura vai demonstrar. ela vai ter... Eu vou pegar aqui bem rapidamente só uma foto aqui para mostrar porque eu acho que aqui consigo melhor... Aqui, olha só. Isso aqui é uma demonstração, vamos dizer assim, da aura, tá vendo? Então, isso aqui é a aura, ó. Então, é a irradiação dos três corpos do indivíduo. e através daqui você consegue dar foto, você consegue ver aqui, se você tem parasitas, se você tem obsessores. Conforme as aberturas que você tem e a coloração disso, aqui, você vai saber que tipo de doença que possui. Então, nesse desenho aqui, nessa fotografia, tá uma representação das auras, da aura, dos fenômenos que tem aqui agregado. E aqui, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui, vamos supor, né, eu posso dizer que isso aqui, aqui, pode ser o corpo etérico dele, tá? Pode dizer que esse aqui é o corpo físico, no corpo etérico eu tenho chakras, mas é basicamente essa representação da aura e por que que a gente consegue estudar a aura e identificar os problemas que o indivíduo tem através do estudo da aura. Então, veja bem, nós conseguimos diferenciar esses cinco conceitos resumidos bem de uma forma bem, bem, bem superficial, mas pra gente não confundir mais uma coisa com a outra. Espero que isso ajude vocês também.